Não sei que nesse frio a melhor coisa é um cobertor, mas que tal trocar por 20 camisas, leitor? Oh, muda as estações e a gente precisa renovar a intro, né? Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de estádio Vale e Fica! Finalmente o aniversário do George, né? No último episódio eu errei! Mas, whatever, hoje eu acertei, não tem problema! É errar, persistir no erro é a Itirna, se é louco! Eu acordei cedo, hoje eu estourei um pouco o lugar sozinha! Encontrei isso e me lembrei de você! Asa de morcego, né, meu? Beleza! Acho que consegue encontrar algo melhor que isso e eu não tenho certeza! Dá um beijo, gata! Ela me lembra de asa de morcego! Eu sou o Batman, tá ligado? Beleza, né? Ok! Eu não sou o Batman! Eu sou o Batman! Duvido de ser lembrado das menções do Itirna! Meu Deus, mais coisa aqui do aqui! Eu xingando a cortada da horta, tá ligado? Mas é mais uma referência do Itirna, hein? Quem é que vai lembrar dessa? A gente é louco! Mas, whatever, neste episódio, então, nós vamos finalmente dar o presente para o George, que será uma receita para ele, né? Eu quero fazer o prato que ele mais gosta! Inclusive, eu já até vim aqui, se a gente contém alguma maçã... Tem, tem! Então, beleza! Vou pegar a maçã, vou botar para fazer geleia... Ô, minha filha, vem cá! Eu estou sem aquele anel lá de... de trazer os itens mais para perto de você mais rapidamente, né? Eu quero pegar esse aqui, eu quero pegar esse aqui, se eu não me engano, são os dois, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum cogumelo aqui, eu tenho que liberar um pouco no meu inventário, né? Então, eu tirei aquele anel, eu fui lá falar com o Marlon para completar uma missão com ele e jogando em off, e eu comprei dois anéis novos, né? Que são esses dois aqui. Então, a gente está sem o Paranauê. Deixa eu ver aqui... Joga esse aqui para cá... E... Deu! Eu vou continuar... Eu vou levar só um desse aqui, porque esse vai ficar rolando lá na geladeira. Mas, olha... Vamos botar as belinjelas para vender e o restante dos itens para vender também. Só botar a maçã aqui. Eu não sei se precisaria ser com maçã... Aqui não, acho que dá até para fazer com a mora também, né? Vou ficar só com uma maçã, joga a berinjela, joga a berinjela, joga a berinjela, joga, joga, joga... Nossa, o presente dela, não. O presente dela fica. Vai que dá ruim, né? Vai que isso é uma pegadinha do jogo. Nunca se sabe. Estádio Valer é danado, velho! Estádio Valer é complicado. Para te enganar, é do estoque. Vamos lá, vamos colocar tudo aqui que eu não utilizei para poder fazer a construção, né? A Robin já está aqui em casa, depois que eu estou aqui em casa, depois que eu estou aqui em casa, eu vou escutar as marteladas dela assim que eu acordei. Mas, whatever. Vamos lá, então. Vamos vir aqui e fazer a receita dele. E se eu tiver óleo, né? Porque se eu não... Tenho uma coisa boa, rapaz. Precisa de óleo para poder fazer a receita, né? Vamos vir aqui e vamos fazer o cogumelo frito. Esta é a comida favorita do George. Se eu entregar isso aqui para ele, vai dar aquele barulhinho de conquista, né? Onde eu dei um presente favorito no aniversário do personagem. Minha filha, eu não sei o que está, tá vendo? Minha filha está perdida já. Está com os ajuntamentos, como diria a avó na época. Cadê mesmo, entendeu? Ó! Ó! Cadê a criança, tá ligado? Meu Deus! Momento ilha do medo! Momento ilha do medo! Referência dos dentinhos. Cadê as crianças, meu amor? Ah! Ela está aqui! Nossa, velho! Ela tinha se camuflada com a bateria. Isso é louco, rapaz. Tudo sob controle, tudo sob controle. Vou botar missão, vou botar missão. Ok. Vamos lá, então. Entregar o presente para o George. Na volta, a gente cuida dos animais. Primeiro, vamos lá entregar o presente para ele. Opa! Minhoquinha, minhoquinha que o povo gosta, hein? Eu vou pensar depois se eu levo ainda nesse episódio os nossos pergaminhos lá para o Dwarf, né? Faz muito tempo que eu estou com aqueles dois pergaminhos ali. Vocês falaram que é só entregar para ele mesmo, né? Para a gente poder liberar o inventário dele. Eu, para ser sincero, não ligo muito para o inventário do Dwarf. Mas vocês falaram que o lance com o portal faz parte da missão do Dwarf contra o Krobus, né? Do anão contra as entidades lá, né? Então eu tenho que resolver esse Paranauês. Então eu não vou conseguir ver aquela cena, né? George, meu filho, está aqui esse cogumelo frito. Está um pouco molhadinho, mas está lá. Você se lembrou do meu aniversário? Você se lembrou do meu aniversário? Que impressionante. Obrigado. Quantos corações, rapaz? Seis. Além de ser meu neto, eu já te disse isso? Ah, se eu sou sincero. Disse sim, rapaz. Mas o Dwarf não tem problema. Toma essa mora, rapaz. Você já deu um premio? Mentira, velho! Obrigado. Ah, esse jogo está todo louco, tá ligado? Todo louco. Você acha que as meninas gostam do meu corte de cabelo? Parece bem na moda. Parece uma infecção de fungos. Parece bem na moda. É, eu sei. É por isso que eu penteio ele assim. Que coisa mais aleatória. Vovó Evelyn. Ah, bom, perfeito. Me carreguei. Já disse o povo da cidade. As flores não todas são muito delicadas. Então não piscinelas. Eu sei que vocês crianças fazem isso, meu filho da puta. Não me estiga, vovó Evelyn. Tá, vamos entregar uma mora. Eu acho que ela não gosta muito, mas está aí. Que legal, obrigado. Não tem problema, vovó Evelyn. Estamos sempre juntos. Todo mundo é uma mora. Vamos lá, vamos ver se a gente conhece um pouco mais da história do George. Vai. Isso. Tá lá. Seis corações. Não consigo alcançar. Se eu conseguir se levantar dessa cadeira infernal, pelo menos. Olha o feeling batendo. Olha o feeling batendo. Olha o feeling batendo. Está de vale para. Obrigado, jovencinho. Isso aconteceu faz 30 anos, sabe? Eu trabalhava nas minas de carvão. Estava perto do fim do nosso turno. Não havia... Não, mas havia um último veio que precisava ser quebrado. Fui lá tentar detonar uma banana de dinamite. Mas meu pé escorregou em uma rachadura e a derrubei. A dinamite explodiu com o impacto. Quando percebi, estava deitado no hospital e eles me disseram que não andaria de novo. Então é isso. Você provavelmente percebeu que eu sou velho demais para andar. Bem, saiba que eu seria um gavião em vez de um franguinho se não fosse aquele acidente. Relaxa, cara. Ninguém pensa menos de você só por causa disso. Você foi muito gentil comigo, jovem. Agradeço a sua atenção. Quando você envelhecer... Não, quando você envelhece, comece a esquecer que as pessoas se importam com você. Mestre Brutalmoor. Ok, então aí conhecemos um pouco mais da história. Diz que é um personagem um tanto quanto quieto, né? Ele fala muito pouco, o George. Normalmente quando você dialoga com ele, ele tenta mais te cortar, né? Ele tenta mais te tirar da situação. Ele não gosta muito de conversar. Então sabemos agora que isso aconteceu há 30 anos. Esse vídeo realmente é uma revelação sobre a história do George. O que aconteceu com ele. Por que é que ele se tornou um cadeirante, né? Interessante, na verdade. Ele trabalhava então nas antigas minas de carvão. Que, por sinal, trouxeram muitos problemas para o Estádio Valley. Muito mais problemas do que benefícios, né? Muito gentil da sua parte. Olá, gostoso. Só passeando, né? Sim, senhor, prefeito. Espero que o rio não transporte. Deixa eu ver se tem alguma cena aí com o senhor. Prefeito é foda. O Lewis eu não consigo desbloquear mais nenhuma cena com ele. Tá simplesmente impossível para desbloquear qualquer cena com o Maguri. Vamos falar com o meu sogro que faz um tempo que eu não falo com ele. Vocês falaram que tem um Magui aqui para vender que eu iria gostar. Ah, é fechado nas quartas, tá ligado? Não vai me servir de nada, tá ligado? Tá de sacanagem com a minha cara. Vamos lá então. Vamos falar com o Krobus, pelo menos. Depois eu vou lá levar os bagulhos para o Dwarf. Vamos ver se eu compro alguma coisa do Krobus e já dou de presente para ele. Eu acho que ele gosta das mercadorias que ele vende, né? Muito provavelmente. Krobus, meu filho. Vocês falaram que tinha alguma coisa vendendo interessante ali com o meu sogro. Depois eu vou dar uma olhada, que tinha a ver com os pisos, né? Ó, Orphys. Um terrível predador que come quase qualquer coisa que consegue colocar na boca. Vamos levar. Vai que ele seja para o centro comunitário, né? Vamos lá. Vou pegar uma essência solar e vou te entregar. Eu sei que ele não gosta do sol, né? Mas, olha, é. Vou pegar uma essência nula então. Essência de vazio. Vamos dar uma essência de vazio para o Krobus. Toma, cara. Os humanos possuem gostos interessantes. Só isso? É isso aí. Não é problema. Mais nenhum diálogo. Falou tipo o Ryukyu, tá ligado? Esses humanos são interessantes. Vamos ver se a gente precisa entregar esse aqui no centro comunitário. Aquário. Não. Esse aqui. Não. 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 É, eu devia ter verificado antes, né? Esse homem eu peguei lá com o cara. Vou levar lá no centro comunitário então. Eu devia ter falado, ter verificado antes de comprar, né? É impossível, menina. E tira. O cara é impossível. Tá? Não vou nem falar com esse xixi. Aqui não tá rolando mais cena. Só quero roubar os Paranauê aqui. E vamos voltar lá na fazenda. Cuidar dos animais. E levar no centro comunitário o nosso item. Ok. Vai lá com a Mane, né? Prefeitão. Vai lá com a Mane. Seu danado. Seu danado. Pegador. Seu vergonha. Lá vai ele. Olha lá. A gente sabe onde é que você vai. Só não vai esquecer o calção, hein? Só não vai esquecer o calção. Mas, olha, de qualquer forma, então, como eu tava falando, nós descobrimos um pouco mais da história do George. Isso eu acho interessante o que Sardivale consegue fazer com os personagens dele, né? A gente tem a história do Shane, que já se tornou bastante curiosa, né? Agora com esse detalhe dele. Talvez estar doente, né? Agradeço a todo mundo que evitou spoilers nos comentários, né? Muita gente falou que queria comentar, mas não comentou. Justamente pelo fato de ter ficado triste por me spoiler, né? E eu agradeço muito, porque se vocês quiserem evitar spoilers, significa que a história vai ser impactante, né? Que ares, velho. Meu Deus, ovelha tava mó longe, jogo. Tá pirado. Então a gente, sim, vai ter, acho que, um impacto interessante com a história do Shane. E agora, depois da história do Shane, nós temos a história do George, né? Temos a história dele, né? Que ele trabalhava nas minas, como eu falei. E ela foi fechada depois, provavelmente depois desse acidente, né? Por isso que ela foi fechada, como o prefeito diz, em alguns dos diálogos dele, né? Então, como ela foi fechada, a gente não tá tendo mais todo aquele impacto de minério que tem na cidade, o que sobra muito mais pro meu lucro, né? Porque eu posso investir muito mais com os meus minérios. Acabando com o negócio do Clint, diga-se de passagem. Mas olha, o importante é o sucesso, hein, rapaz. Prato. Até o brechinho. Tá tomando com comida. Tudo lindo. Vamos lá, vamos cuidar das galinhas agora. Ah, e do coelho e do pato, né? Vamos dar uma olhada no dono de Nailis. Que, por sinal, sim, era do Blood Horse, os sem graças. Vocês ainda falaram pra mim. Eu vi muito comentário do tipo, Oi, Tony, eu não sei. Que nem eu falei pra vocês fazerem, né? Muito obrigado. Vocês têm um coração muito lindo. Ai, ai. Deixa eu ver o barulinho do coelho. Ó, nada, tá ligado? Ele, tipo, arrasta no tapete. Que isso, mô, tá funk, né? Barulho não tem nada a ver. Mas olha, eu tive o barulhinho do pato. Ah, que bonitinho! Ah! O do pato eu gostei. Mano, esse negócio da gente ter comida automática é uma benção nesse jogo, velho. Melhor coisa ever, ever, cara. Melhor coisa. Vamos vir aqui rapidão. Vamos colocar o nosso peixe aqui. Mesmo não ser 1% comunitário, vamos deixar ele aí. Vai que tem algum impacto na fazenda, de alguma forma. Eu quero pegar o peixe que a gente conseguiu no último episódio, né? Eu não lembro da que eu coloquei ele. Opa, peraí, peraí. Volta. Eu quero guardar aqui. E aqui. E agora eu quero pegar isso aqui. É isso aqui. Isso aqui é o quê? É um anão. Eu não sei se eu posso ter isso aqui de presente pra ele. Acho que não, né? Isso aqui é mais pra eu utilizar, acredito, meu. Ou era do Gunter mesmo, né? Não é um chapéu. Mas, olha, então a gente tem esses pergaminhos pra poder levar pra ele. Eu vou deixar os dois aqui que eu entrego um nesse dia e um no próximo já. Cadê essa droga desse peixe, velho? Meu Deus, cadê o peixe, velho? Oh! Mano, eu guardei, velho. Eu não tô louco? Ah, tá aqui. Tá de sacanagem com a minha cara, rapaz? Eu não tô louco ainda. Ainda não. Vou ficar. Mas ainda não tô, tá? Ó. Vou pegar a minha isca aqui também. Deixar ela aqui e colocar a isca que eu não tinha colocado no último episódio, embora eu tivesse comprado no último episódio. É que a inteligência do cara, vocês tão ligados, né? É another level, queridos. É another level, galera. Tem um milho aqui? Não tem mais nada. Beleza, eu acho que agora sim a gente não vai ter mais nenhum impacto na nossa plantação, né? Eu falo isso, mas daqui a pouco aparecem umas outras coisas pra gente poder vender. É aquela maravilha. Não tem problema. Aparecendo, meu amigo. Aparecendo, não tem problema. Vamos lá, então. Vamos botar no centro comunitário. Aí depois eu sigo o caminho lá com o Dwarf. E talvez eu dê algum presente para o Linus, né? A gente tá agora com quatro corações com ele. Já era pra ter rolado a cena, mas o filho da mãe não tá querendo rolar a cena comigo. Eu não sei se a cena dele acontece à noite. Por isso que nós vamos fazer esse caminho passando primeiro pelo centro comunitário e depois a gente vai seguir para lá. Comédia de chuva. Normalmente os personagens, eles não seguem todo o caminho que eles normalmente seguiam, né? A rotina deles de quarta-feira. Isso é que... traz um pouquinho de problema, né? Eu não sei ao certo que a gente pode conseguir encontrar alguma cena extra ou algo do gênero. Eu consegui peixe gato? Ainda não, né? Cara, eu lembro que eu tinha conseguido esse fim da manhã, né? Onde é que vai esse aqui, velho? Que agonia. Aqui. Pá! Finalmente! Embrulho terminado. Esses aqui são os peixes de praia. Vamos lá. Conseguimos o quê? Tótem de terapia de transporte para a praia. É aquela... A gente usa e vai direto pra lá, mas como eu vou muito pouco pra praia, isso é um pouco indiferente, né? Ah, não tem problema. Beijo na bunda, bichinhos. Vamos lá, então. Pelo menos dá pra usar ainda nesse episódio. Eu não sei se eu tenho que colocar esse tótem no chão ou se ele é um item que entre aço o personagem vai comer, né? Um item consumível. Não necessariamente ele vai colocar na boca e mastigar, né? Vocês entenderam. Mas olha... Vamos lá, vamos entregar pro Dwarf aqui e depois dou um presente para o Linus. Será que ele fica na chuva? Acho que não, né? Deve ficar só dentro da cabana dele. Deve cancelar completamente. O fogo do Linus é sagrado, né? O fogo não apaga na chuva, né? Beleza. É um fogo sensacional. Já tá aqui os pegamentos. Olha, vocês falaram que era só entregar pra poder entender o idioma dele, tá ligado? Por enquanto o idioma dele tá assim. O ticho é siossu mineto otos onlispuos os osson oxepu enueto sonshinó. E agora? Ah, o zomi impa inasa. Mais nada? Mais nada. Claro, o xoipi impa sinasa, né? Evidentemente. Lá em casa, olha... Everybody like. Vamos lá, então. Vamos levar agora o presentinho para o menino Linus que vai ser esta linda amora que eu sei que ele ama de paixão. É a coisa mais louca da vida dele. Linus, meu filho, com o seu fogo sagrado, oculto. Eu não fui lá dar presente pro Rosmódios, porque a gente já deu os dois presentes essa semana, tá? Eu dei um em vídeo e um em off. Ah, ele tá aqui de passar. Calma, Linus, meu filho. Que presente maravilhoso. Obrigado. Não tenho muitas responsabilidades. Então passo um bom tempo. É um passo bom. Deixa o tempo pra falar... Ah, você tem que entender esses pensamentos antes de poder controlá-los. Aquela gulina dicção doitina que eu falo... Eu penso na palavra mas não falo ela. É aquela maravilha. Mas olha... Vamos vir aqui agora. Vamos ver se rola alguma cena. Muito pouco provável, né? Ainda mais que um dia de chuva. Só rolou com o George porque era aniversário dele. Opa, a gente tem aqui, ó... Pra levar pro centro comunitário também. Eu vou pegar aqui já... No caminho eu já deixo. É uma mecha selvagem? É mecha selvagem mesmo que eu tenho que levar lá. Nossa, eu não sei por que eu fiz isso. Que cheat, tá ligado. Não era pra ter feito isso, tá ligado. Agora tudo desorganizado aqui. Vou ter que arrumar tudo em off depois. Que agonia. Porque errada. Era aqui. Que animal. Deixa eu ver aqui não. Não, não é. Era uma romã. Não tem nada a ver com a mecha selvagem. Mas olha... Tá cirôncio. Pelo menos dá pra vender. Vamos usar agora o totem. Vamos ver como é que é a animação. Deixa eu ajeitar aqui. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. 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 Beleza. Tá lindo. O que eu tô fazendo com essa vara de pescar ainda aqui? Tem que botar isso pra lá. Eu não utilizo mais aquilo. Mas olha. Vamos lá. Vamos utilizar ele aqui. E agora? Totorotô. Caramba. Que da hora, velho. Isso é muito maneiro, velho. Então é pra isso que servem as estátuas, né? Pra gente poder teleportar pra cá. A gente tem uma lá na nossa fazenda também. Aquela outra estátua, né? Serve exatamente pra isso. Isso aqui é uma... É um berbigão. Não sei se o berbigão vai ser útil pra poder entregar lá. Eu não sei se ele vai gostar de avelã. Chocolate, né? Vai ficar uma maravilha. Hum, não sou muito fã disso. Não tem problema. Desculpa, Eliott. Beijo em Bolsonaro, né? Deixa eu ver se tem alguma minhoquinha pra cá. Centro comunitário. Aquela coisa linda da minha vida. Consegui mais alguma recompensa. Porque tá foda, né? O Gander tá me aprisionando nesse centro comunitário. Maldito dele. Tá de sacanagem com o My Face. Vou colocar aqui. Mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. Mais nada, mais nada. Ô, esse cara ainda tá aqui. Ô. Velho marinheiro. Fico feliz do almoleio ter funcionado pra você, rapaz. Ah, tá. Eu achei que ele faria mais alguma coisa. Esse é o personagem mais misterioso de Estádio Valley, né? Eu realmente não sei. Às vezes o prefeito Lewis, ele fala das embarcações que tinham na época, né? A praia do Estádio Valley era um porto. Por isso que tem o cais. Recebia muita embarcação. O Linus, ele falou... O Linus, não. O Elliot falou que tem um barco pirata. Ah, foi no último episódio, se eu não me engano, né? Que tinha um barco pirata que naufragou e por aí vai, né? E dizer que tinha muito ouro nele. O que eu vejo muitos fãs fazendo é a teoria de quem raios é esse personagem. E que, na verdade, esse personagem morreu. O amuleto que ele te dá é de ouro. Ele só aparece em dias chuvosos. Que foi justamente o dia onde o navio naufragou. Então, o navio naufragou numa tempestade. O cara só aparece quando tá rolando tempestade. Ele te entrega um amuleto de ouro. O navio naufragado era cheio de ouro. E ele fala que é místico, né? Porque ele morreu. Então, eu acredito que essa seja a teoria mais plausível desse personagem. Ninguém em Estádio Valley conhece ele. Porque, na verdade, ele tá morto. Essa seria a teoria mais plausível desse personagem, né? E também a mais bizarra, pra falar a verdade. Mas eu amo quando os jogos têm isso, cara. É uma maravilha. Eu sou apaixonado quando tem muito mistério, assim. Eu adoro isso. Bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá. Beleza, vamos só colocar isso aqui aqui. Isso aqui é pra entregar pro Dwarf depois. Beleza. Ok. Vou guardar o bebê aqui, que eu não sei se eu preciso usar no centro comunitário. Mas vai que, né? Vai que seja necessário. Mas, olha, vem então com essa creepasta do cara que entrega o amuleto. Terminamos mais esse episódio. Estava observando o bosque molhado. Juro que vi algo escuro que a noite, mais escuro que a noite, perto das árvores. Beijo, gato. Não sei o que que é. Depois eu vou dar uma olhada lá. Vai que aparece alguma animação depois, né? Ah, que linda, bonito velho. Tá no vídeo, quando eu tomei. Mas, olha, joguem a forma. Então, espero que tenham gostado de mais este episódio da nossa série de Estádio Valley. Se possível, deixe seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Comentado. E até o próximo vídeo.